H ou AB, UAB, UAB nas ondas do rádio, UAB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. Boa tarde Santa Cruz, boa tarde ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita FM. Estamos começando mais um UAB nas ondas do rádio, nosso encontro semanal de comunicação total em saúde. É o Hospital Universitário Ana Bezerra, o nosso UAB, cada vez mais integrado com as comunidades que atende. H ou AB, UAB, UAB, UAB nas ondas do rádio. UAB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. Desde 1952, o UAB está atuando em Santa Cruz. São quase 70 anos em que o hospital só tem trazido coisas boas para os seus usuários, tanto de Santa Cruz como de toda a região. O UAB é 100% SUS, o nosso Sistema Único de Saúde. Você não paga nada quando é atendido. E se quiser se informar sobre as especialidades e os atendimentos do UAB, ligue para DDD 84 3291 2324. E teremos o maior prazer em lhe passar as informações desejadas. Para isso, também pode usar o nosso e-mail, uab.radio.gmail.com UAB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. No nosso programa de hoje, vamos conversar com o engenheiro clínico Fernando Matheus, chefe da unidade de engenharia clínica do UAB. E o assunto que vamos tratar é a gestão dos equipamentos médicos hospitalares. Boa tarde, Fernando. Vamos começar perguntando o que é esta gestão dos equipamentos? Boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Comunitária Santa Rita Clínica. A minha é um prazer estar aqui com vocês, participando este programa e falando sobre este tema, gestão de equipamentos médicos hospitalares. A gestão dos equipamentos médicos hospitalares é, talvez, a principal tarefa do engenheiro clínico. A Redomissé, ela tem, em seus diversos hospitais, unidades ou setores de engenharia clínica que são responsáveis por realizar essa gestão. Então, o que é gestão em si? A gestão é esse gerenciamento. É você, o engenheiro clínico, ele participa do equipamento médico hospitalar desde o seu planejamento até o seu descarte. Então, quando a gente trata da palavra gestão de equipamentos médicos hospitalares, a gente está falando de todo o ciclo de vida do equipamento, desde o seu planejamento, aquela etapa lá de coleta das necessidades dos setores assistenciais, quando uma unidade, por exemplo, uma UTI, no nosso caso a UTI da Tata, ela precisa de um equipamento, ela tem a necessidade de um equipamento para uma determinada terapia, procedimento diagnóstico. Ela solicita esse equipamento, né? Então, há uma necessidade para isso, então há uma demanda. Isso passa pelas chefias assistenciais que estão acima daquele setor, daquela unidade, e aí é avaliado também pela gerência de atenção à saúde, e isso é passado para a unidade de engenharia clínica, analisar, né? Ela faz o seu parecer, e aí, estando tudo a ver, estando aprovado essa análise, esse equipamento, ele começa a ser, vamos dizer assim, do planejamento, da contratação, ele vai sendo gerado, vamos dizer assim, né? Ele passa por etapas de processos estatórios, especificações, como nós somos um hospital público, né, Ricardo? A gente precisa realmente, toda compra que nós fazemos, toda aquisição, é sempre feita por meio de licitações públicas, nossos pregões eletrônicos, né, de aquisição, e aí, para vocês terem ideia, a etapa inicial, né, esse planejamento, essa etapa de contratação, da licitação em si, isso é apenas o começo, por quê? Porque depois, esse bem é licitado, ele, basicamente, ele passa por o quê? Então, período de conferência, a gente confere, se o bem realmente está tudo ao fim, ele é tudo para o edital, ele foi entregue, conforme a oportunidade para o edital, esse bem, ele é instalado, dado treinamento, realizado as calibrações iniciais, e ele começa a funcionar. E aí, periodicamente, ele vai passando por manutenções programadas, né, que podem ser calibrações, testes de segurança elétrica, manutenções preventivas, ou, a depender do equipamento, uma qualificação ou validação. E aí, no final da vida útil dele, e isso aí varia muito, Ricardo, que pode ser, às vezes, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ele entra num estado de obsolescência e tecnológica, e aí ele passa a ser o seu descarto. Então, a gente falou de forma muito rápida o que seria todo esse ciclo de vida do equipamento. Então, basicamente, a gestão, ela trata disso, né, claro que tem mais coisas, é isso que a gente pode detalhar também, né, mas, basicamente, essa gestão é você olhar para todo o ciclo de vida útil, intervir em cada momento desse ciclo de vida do equipamento. Fernando, e essa questão de equipamentos, de quantidade de equipamentos, nós sabemos que o nosso, o ABE, nosso hospital, ele é um hospital de pequeno porte, né, então, mesmo sendo assim, a gente tem a ideia de que ele tem bons equipamentos, equipamentos já de uma tecnologia bem legal, bem avançada. Quantos equipamentos, mais ou menos, a gente poderia dizer que o ABE tem? Olha, Ricardo, nós temos, aproximadamente, hoje, 512 equipamentos cadastrados, certo? Equipamentos médicos calados, né? Esse, que a gente chama de parque tecnológico, né, esses equipamentos hoje estão avaliados em mais ou menos 7 milhões de reais. Então, assim, é um valor considerável, né, mas, a partir do momento, quando a gente se compara com equipamentos maiores, o ABE, né, por exemplo, a ressonância magnética de 3 Tesla, por exemplo, que é um equipamento extremamente sofisticado, só esse equipamento, ele chegaria a algo em torno de uns 8 milhões de reais, 8 milhões e meio, então, assim, já superaria todo o nosso parque, né? Temos que vender tudo de ir e trocar pela ressonância. Hoje, o ABE, né, ele não possui um equipamento desse porte de compressão nessa magnética, porque, devido a nossa partualização, contatualização, nós não temos uma viabilidade ainda para isso, né? Mas a gente tem muitos equipamentos, inclusive, nós temos um homógrafo digital, certo? E é um equipamento muito sofisticado, ele tem, ele é um homógrafo que ele tem um recurso de 3D, ou seja, ele faz a, como é que eu posso dizer, me fugiu a palavra agora, mas ele faz a tomossíntese, isso mesmo, lembrei, tomossíntese, ou seja, ele consegue fazer um exame de mama em três dimensões. Então, é um recurso extremamente avançado e pouquíssimos hospitais, você ter ideia, aqui no Rio Grande do Norte, pouquíssimos hospitais possuem esse equipamento, certo? Uma nova, como esse porte do Nordeste, em Guirá, nós temos pouquíssimos hospitais com uma nova que é tão preciso quanto o nosso, né? Nós temos diversos outros equipamentos também, né? Ultrações, nós temos raio-x, monitores, sinais digitais, aparelhos de anestesia e diversos outros equipamentos também, né? Com planos ocupados. Nessa pandemia, né? Que já se vão há um ano e meio, aproximadamente, a gente teve a instalação de um parque específico, de um local específico para a COVID, né? E foi relativamente fácil a aquisição desses equipamentos. Olha, Ricardo, para a COVID, né? A gente, basicamente, nós não adquirimos tantos equipamentos específicos para a COVID, né? A gente já tinha um parque relativamente confortável, de equipamentos. Nós conseguimos fazer alguns remanejamentos, né? Por exemplo, de ventiladores pulmonares, a gente conseguiu remanejar algumas camas hospitalares, né? Se bem que alguns equipamentos que nós recebemos do contrato objetivo também ajudaram nessa montagem, né? Mas, por exemplo, o ventilador de pulmonares, que, vamos dizer assim, que é o equipamento mais, vamos dizer assim, mais crítico, né? Nessa pandemia, nós conseguimos, com o parque que a gente tinha, a gente conseguiu fazer um remanejamento interno. E isso, de uma certa forma, causou economia, nos corpos públicos, porque a gente até recebeu a possibilidade de uma sinalização até na DCSF de receber novos equipamentos, mas, quando a gente fez uma análise interna do parque que a gente tem hoje, a gente conseguiu remanejar o que a gente tinha e estamos conseguindo atender, sim, a Covid, sem a necessidade de novos ventiladores pulmonares, por enquanto. Isso é bom. Economizar sempre é bom. E você falou aí em contrato de objetivos. O que são esses contratos de objetivos? Pois é, essa palavra, né, é bem interessante, né? Ela ficou cada vez, está cada vez mais comum na rede de Sér, né? O contrato de objetivos, ele é um contrato, né, que o hospital, ele se compromete, ele assina, né, com a MCSF e ele se compromete a executar um determinado valor de capital, de bens, de insumos, né? Na minha área, por exemplo, equipamentos médicos, eu vou tratar aqui mais sobre capital, né, bens de capital, que são os equipamentos médicos. Na verdade, os equipamentos médicos em relação aos bens de capital, eles acabam sendo o que gera os maiores valores, né? Eles acarregam os maiores valores dentro do contrato de objetivos. A gente conseguiu, no ano passado, executar um grande impacto desse valor, certo? do contrato de objetivos que nós temos proposto com a série. Foram diversos equipamentos, mais de 20 equipamentos, tipos de equipamentos diferentes. E a gente conseguiu executar, vamos dizer assim, 95% disso daí. Apenas dois equipamentos aí que a gente precisou licitar novamente esse ano e vamos colocar no contrato de objetivos 2021. Então, para explicar um pouco aí o que seria esse contrato de objetivos, nós, da parte dos equipamentos médicos de pós-salários, nós nos comprometemos com a sede, de acordo com as nossas perguntas, em adquirir diversos equipamentos. Tem deles, cama de parto, que a gente chama de cama TPP, de pré-parto, parto após-parto, camas para obesos, maca, focos cirúrgicos de teto. A gente conseguiu, no contrato de objetivos do ano passado, 2020, adquirir dois focos cirúrgicos de teto novos em iluminação com meio de lâmpadas leves. Então, dessa forma, a gente, na sala 3, a gente já tinha um foco de teto com lâmpadas leves e conseguimos, por meio do contrato de objetivos 2020, que foi executado, conseguimos executar agora no início do ano, esses equipamentos foram instalados e hoje, as nossas três salas de cirurgia, salas 1, 2 e 3, contam com equipamentos com focos cirúrgicos de teto e uma tecnologia, ou seja, com lâmpadas leves que possuem uma qualidade de iluminação infinitamente melhor do que as lâmpadas anteriores, que eram alojas, e esquentavam muito, queimavam muito, então a gente tinha que trocar sempre essas lâmpadas, que eram alojas, que queimavam muito, mas a gente agora está com uma tecnologia superior. Além desses focos cirúrgicos, nós conseguimos comprar também novos cargos inversores, que são equipamentos muito importantes para ressuscitação, que o paciente está em parada da carga respiratória, ele precisa da intervenção do choque, para ele desfibrilar o coração do paciente, então assim, conseguimos comprar também novos cargos topógrafos, que são equipamentos muito importantes também para a eternidade, como o nosso hospital tem perfil materno infantil, então são equipamentos extremamente importantes, os cargos topógrafos, você tem ideia, eles medem a contração, o nível de contração uterina, os batimentos cardíacos fetais do feto, então assim, são extremamente importantes no diagnóstico, lá na, justamente na parte, na nossa maternidade, lá na área do PPP, eles ficam distribuídos lá também, nos alojamentos com o grupo, então, além disso, nós conseguimos, Ricardo, com o mesmo contrato de 2020, comprar também o medidor de icterícia, ou o bilirrubinômetro, ou como o pessoal acaba chamando, conhecendo, né, comercialmente, como bilirrubinômetro, né, esse equipamento, ele foi comprado, e todos esses equipamentos que nós conseguimos comprar, todos eles foram por meio de pregões eletrônicos, né, nós realizamos, basicamente, dois pregões eletrônicos de equipamento, o pregão 10, pregão 11, em 2018, e esses equipamentos todos foram visitados por meio desses pregões, então, eles conseguimos comprar esse medidor de bilirrubina, que ele tem uma importância muito grande, né, para o paciente neo, para você ter ideia, né, a bilirrubina é aquela doença que deixa a pele, perdão, a interferência, né, é aquela doença que deixa a pele amarelada, né, quando ele nasce, às vezes ele nasce com aquela pele amarelada, o pregão de bilirrubina no sangue dele está alto, então, esse equipamento, ele faz a medição desse nível de bilirrubina no sangue de forma indireta, ou seja, ele não precisa dar aquela furada no paciente, né, para coletar o sangue vizinho dele, né, e às vezes na UTI, né, você precisa fazer esse procedimento várias vezes no dia, mais uma vez no dia, então, isso imagina, toda vez você tem que curar lá o paciente, recém-nascido, muitas vezes prematuro, já é muito pequenininho, né, então, por meio da, 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 do pregão de bilirrubina, a gente, é, não digo substituir, mas diminui um pouco isso, né, então, é um aceleramento que é muito importante, a gente já contava com um, e agora temos um segundo, e é muito importante, por quê? porque esses equipamentos eles precisam ser calibrados anualmente, aí para você ter ideia, esse equipamento ele precisa ser enviado para São Paulo para ser calibrado, então, toda vez que ele vai, a gente fica sem ele, e aí, agora que a gente tem dois, a gente consegue, é, gerenciar melhor isso, ou seja, quando um, agora, por exemplo, o que estava na UTI, ele está em calibração, já foi para a calibração em São Paulo, já está aguardando, ele retornado ao fabricante, e essa calibração é anual, não tem jeito, e o segundo, que a gente já decoliu, já está atendendo, na UTI, e o alojamento com os outros demais setores, né, então, que a gente não fica descoberto, né? Não ficamos descoberto, não ficamos descoberto. Isso é bom, essa preocupação que a gente tem em atender da melhor maneira possível os nossos usuários, é muito importante. e tem algum outro equipamento, assim, que tenha um reflexo bom, né, ou elevando a qualidade do nosso atendimento para mãe ou para filhos? Olha, além desses equipamentos, a gente citou aí, mesas de rugina, carpefotógrafos, a gente tem também eletrocardiógrafos também, nós temos o oftalmoscópio binocular em direto também, que é um equipamento muito importante para usar o painel, para ver justamente o fundo do olho que, às vezes, da criança, né? A gente tem as camas de parque, né, que nós recebemos, que são camas mais modernas, né, para dar um conforto maior para as mães e, digo mais de cada, a gente vai conseguir adquirir mais novas, mais camas de parque, né? Aos poucos, nós estamos atualizando o nosso parque tecnológico. O nosso equipamento do AVE, na sua maior parte, o AVE, ele tem um parque tecnológico até, vamos dizer assim, até bem renovo, né, bem recente, vamos dizer assim, acho que de 100% nós devemos ter algo em torno de uns 5% desse equipamento que eles têm mais de 20 anos. Então, o nosso parque, relativamente, é um parque até novo com as consórdias. Mesmo assim, nós temos alguns equipamentos que precisam ser substituídos. Então, as camas de parque são essas, que elas já estão sendo substituídas por camas mais modernas e mais confortáveis para a mãe. E aí, Ricardo, a gente ainda tem um equipamento muito importante que é o aparelho do mais físico. Isso. A gente conseguiu adquirir esse aparelho e a gente está aguardando a chegada dele. Estamos fazendo também uma reforma aqui na sala de visão, que é a biologia. E isso vai ser muito importante porque a gente vai dar um apoio maior também para a população que a gente atende aqui ao redor em Santa Cruz e em toda a região. Então, a gente vai conseguir também dar um exame de melhor qualidade, não somente para os nossos pacientes internos, mas também tudo de fora. Porque esse novo raio-x que a gente vai já, depois que a gente está acabando de chegar, ele vai dar uma melhor qualidade aí no diagnóstico e tudo mais. Ah, legal. Fernando, é importante, sabe, eu gostei de conversar com você e trazer os nossos ouvintes, nossos usuários e os não usuários também. Fica demonstrado o nosso esforço permanente em estar melhorando o nosso atendimento, a qualidade e também a tecnologia dos nossos equipamentos também sendo atualizados. É importante você dizer que apenas uns 5% aí que a gente está mais ou menos defasado, em termos de equipamento. Isso, ou seja, a gente tem essa preocupação permanente de estar atualizando todo o nosso parque tecnológico. Isso, isso, isso é muito importante. Ricardo, assim, quando foi criado o Reup, que é um programa federal de reestruturação dos hospitais universitários federais, hoje a EF-Cé é lá e a ministra o Reup. E o contrato de objetivos ele está nessa pegada justamente para executar também esses recursos que a gente recebe o Reup. A gente, graças a Deus, a gente tem conseguido mais recursos e com esses novos recursos a gente, a tendência é a gente ir melhorando mais o nosso parque. por exemplo, eu posso citar o nosso contrato de 2021, que a gente ainda nós estamos nos processos de finalização dos pregões, ela é de novo, 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 a gente vai conseguir adquirir mais equipamentos, por exemplo, aparelho de ultrassom, a gente vai conseguir adquirir um novo aparelho de ultrassom muito mais moderno do que a gente tem hoje. O nosso aparelho de ultrassom hoje, ele tem mais, ele tem que estar me dando 10 anos de uso, está se precisando de uma atualização tecnológica e a ideia nossa é que com esse novo aparelho de ultrassom a gente conseguir por meio dos transcutores, que são as sondas que o médico passa no paciente, a gente conseguir gerar imagens de 4D, que são as imagens de forma morfológica, e a gente tem gente capacitada para isso, aqui no hospital para fazer essas imagens e você imagina, a gente nosso está oculto, a gente está gerando imagens do pé, do pé, de 4 dimensões, o que é o 4D, basicamente o 3D em movimento, então vai ser muito legal isso, a gente conseguir gerar essas imagens para, e não é só do aspecto tecnológico, que eu estou falando, mas é o aspecto morfológico mesmo, o médico vai conseguir detectar possíveis danos morfológicos naquele paciente. Qualquer eventual má formação, né? Exatamente, qualquer eventual má formação, então já vai dar para enxergar, entendeu? só que para isso, você precisa ter um acessório específico para isso e um software específico para isso, né? Então hoje a gente não tem esse acessório específico, então a gente vai, com esse novo equipamento, a gente vai conseguir dar, prestar essa assistência à população, e vai ser muito bom. Para as gestantes, vai, vão poder ver o rostinho do bebê, né? Antes do bebê sair. Exatamente assim, e se você for numa clínica particular de ultrassonografia, o médico vai conseguir fazer isso e ele mostra numa televisão para paciente, né? A mãezinha está lá enxergando na TV, ali na parede, exatamente as imagens que o médico está vendo. E isso daí é que a gente vai conseguir passar isso para a população 100% suja. 100% suja. Legal. Fernando, eu quero agradecer a sua presença, ter aceito o nosso convite para esse UAB nas ondas do rádio e o microfone está aí para as suas despedidas. Ricardo, eu agradeço por esse espaço, né? Eu fico muito feliz por a gente estar com esse espaço aqui na comunidade e aquela coisa, gente, a gente está aqui para servir. Nós estamos aqui para servir a comunidade do nosso hospital. é um hospital que cada vez mais está crescendo, está evoluindo. E como eu falei para vocês, gestão de equipamentos médicos é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco. A gente falou muito dessa questão de aquisição de novos equipamentos, mas a gestão dos equipamentos médicos ela passa também pelas manutenções, pelas calibrações que são feitas. É para vocês terem ideia, o número hoje de manutenções programadas que fazemos, é praticamente o dobro do número de manutenções corretivas. E esse é o nosso objetivo, cada vez mais aumentar o número de manutenções programadas e diminuir o número de corretivas. O que isso significa na prática, Ricardo? É você ter menos tempo de parada para o equipamento. porque quando o equipamento quebra, que aí gera manutenção produtiva, muitas vezes o custo e o tempo são maiores. Então o objetivo da gente é aumentar o número de manutenções programadas, sejam elas testes de segurança elétrica, calibrações, manutenções preventivas, aumentar cada vez mais esse número e diminuir, na verdade, mais o número das corretivas. Então, isso também faz parte da gestão dos equipamentos médicos. O AB nas ondas do rádio, comunicação total em saúde. E terminamos o AB nas ondas do rádio de número 21. Último programa do mês de agosto. Por todo este mês, tivemos atividades relacionadas ao agosto dourado, que teve como foco o aleitamento materno e a doação de leite humano. E também o Agosto Lilás, que é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Setembro chega com a campanha sobre a segurança do paciente. Também teremos o Setembro Amarelo, que visa a conscientização das pessoas para auxiliar na prevenção ao suicídio. Fique atento ao nosso site. Sempre temos atividades e informações do interesse de todos. Mais uma vez, agradecemos a sua audiência e participação. E não esqueça que temos novo encontro marcado para a próxima segunda-feira ao meio-dia. Uma ótima semana para todos e até lá. H-U-A-B UAB UAB nas ondas do rádio UAB nas ondas do rádio Comunicação total em saúde nas ondas UAB nas ondas